Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade às séries de vídeo, hoje eu trago aqui pra vocês a trava de notebook com segredo. Se você tem um notebook com esse tipo de entrada aqui, deixa eu tentar mostrar melhor, essa trava vai ser útil pra você utilizar, vai ser compatível, né? A grande maioria dos notebooks é esse modelo de entrada, assim, mais de 95% dos modelos trata-se dessa entrada. Tem alguns que não são, mas sempre dá uma olhadinha, ou se você tiver um outro notebook pra comparar as imagens, seria bom. Bom, a trava é esse produto aqui, tem aproximadamente um metro de fio, mas eu vou deixar na descrição a medida correta. E se você tem um notebook e tá num local que tenha bastante circulação de pessoas, atendimento de cliente, sempre é bom você travar pra que você não seja surpreendido com um furto, né? Então, essa é a trava que vai impedir de você fazer isso. Ela já vem codificada com o código aqui, Então, esse código você sempre marca aí no seu celular, num papel, algum lugar que você não esqueça, porque se uma vez você esquecer dos números, você não vai conseguir mais destravar. Então, aqui tá destravado, ó, você pode ver. Acho que não dá pra ver em detalhes. Vou tentar aqui. Acho que você viu aqui, ó, que esse pininho de cima, ele desce quando está com o código. Essa minha aqui tá com o código 87878787-0000 aqui, ou 32-32-32 aqui. Então, eu vou encaixar aqui no notebook, eu aperto, encaixo no notebook, e aqui, se eu quiser se destravar, né, é só apertar aqui e soltar de volta. Então, quando você fazer isso, você bagunça a numeração aqui, pra que outra pessoa não saiba. Tá bagunçado. Daí, eu vou tentar soltar. Acho que dá pra vocês verem daqui. Eu vou tentar soltar, ó, tá vendo? O pino não abaixa. Então, eu vou ter que voltar pra pinagem, né, correta. Voltei pra senha inicial. Toda que você receber vai ter uma senha. Então, você volta pra senha. Voltei e soltei o produto. Se você quiser prender de novo, prende. Se você tem a necessidade desse produto, enviamos e entregamos todo o Brasil. Peço já aí pra curtir o canal, e até os próximos vídeos.